Minuto Agro de Ouro com Pablo Spayer. Oferecimento Nova Nissan Frontier. Bom dia, bom sábado Brasil e ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos ao Minuto Agro de Ouro. Nesta semana, como a gente pode ver nessa imagem da refina de Vicon, os preços do trigo e do milho também, já já vai mostrar, ficaram pressionados e caíram lá na bolsa de Chicago depois de relatos que a Rússia teria aceitado fazer corredores para que a Ucrânia possa exportar grãos. Segundo o Times, aquele jornal inglês, o Reino Unido estaria considerando até enviar navios de guerra para o Mar Negro para proteger esses cargueiros que transportam esses grãos ucranianos. Mas tem um certo ceticismo por aí, porque a Rússia estaria exigindo o fim das sanções para autorizar essas exportações, autorizar esses corredores, sem contar que a Rússia bombardeou um monte de campos de cultivo lá na Ucrânia. Já o milho, dá uma olhada aqui, caiu bem, chegou a tocar a mínima, a mínima de seis semanas. Dois eventos derrubaram o preço do milho. Primeiro, o relatório do governo americano de que os agricultores dos Estados Unidos fizeram um bom progresso no plantio durante a semana passada e a decisão da China de aprovar as importações de milho do Brasil. E isso poderia prejudicar as exportações dos gringos, dos americanos, né? O trigo também caiu, com a expectativa de uma safra melhor na Ucrânia e também com preocupações nos Estados Unidos com a demanda da China. Claro, eles vão comprar da gente, né? Já a soja teve uma... Bom, a soja teve volátil na segunda-feira, afundou, tá? E depois, na quinta-feira, deu um salto e recuperou quase tudo. Aliás, recuperou alta e terminou com dois por cento de alta. Agora vamos falar de açúcar. Dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg. O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, exporta 32 milhões de toneladas por ano. A Índia é a segunda com sete, lá longe. Mas a Índia, que já restringiu exportações de trigo, agora disse que também vai restringir exportações de açúcar. E isso pode pressionar a inflação. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham um lindo sábado em família. Eu sou Pablo, o agro é um grande negócio. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento, nova Nissan Frontier.